O SM tá rolando esse som, liga lá em pé E o volume bom, deixando de lado todas as preocupações banais Aliás, tempo que passa a gente corre atrás O senhor se for sem estar doido por mim E amanhã levantando, você cortando sorrindo Se despedirmos coisas do destino Se alguém te perguntar, gigante sou Apenas bons amigos E quando rolar, ninguém te ligar No mesmo lugar, a gente vai se encontrar Estarei lá, pronto pra te devorar Menina maluca, gosta mesmo, é de me provocar Todo mundo vem do sédio, também quer Hoje eu tô de rolé, fofinha, aquilo que eu tenho E o sete, eu também quero sentar Hoje eu tô de rolé Eu chego de barra, eu tô marrom de batom Eu saio pra nós, sem ser de novo Não tenho hora pra nos dar Eu quero vir na casa, se vai Procurar que eu chego de barra, eu tô marrom de batom Eu saio pra nós, sem ser de novo Não tenho hora pra nos dar Eu quero vir na casa, se vai Com a parada que eu não posso explicar Eu não vou E se virar, não lembra Sempre o mesmo sistema Dilema Que você é um caramelo Caroto, problema, história Quando eu vou com a família Hoje a noite tá boa E pra nós, sem ser de novo Essa tensão Hoje é meu Não é nosso Licença, eu posso E já pedi o que faço Eu tô acabando e eu E o som brilha E o nós, homens E o que eu tenho Eu fazia de gelo em casa Com a garganta pra dor São coisas que acontecem No meio do show Passa o chaveiro e o carimbo O clima fica bom Fazem os agarradinhos Debaixo do heleno As vezes chego em casa Com a garganta pra dor São coisas que acontecem No meio do show Passa o chaveiro e o carimbo O clima fica bom Fazem os agarradinhos Debaixo do heleno E eu e você Jovem a boca Me lembro daquele primeiro encontro No elevador Tenso Você acelerou o BPM Do meu coração Pediu pra que eu decida E do sim Eu não Desfonsamento de TI Ou termina Na minha vida É dia 5 Então acredita Que ela já tá em cima Ela olha Fica fora Dessa barca furada Aí eu não mento E eu me aguento Sai embora Não me roda E as minhas olhas E deixa o limão E não chora E chora Eu tô com meus peixes Eu tô tendo ali em cima De toda baria Eu vou amar aqui Chega de zinato Se eu não te grava E sabe que a sua linha Tá bom Eu tô tendo na minha vida Mas eu esqueço Eu tô tendo na minha vida E perguntar Que a gente gasta O mundo pega o mundo Eu tô tendo em casa É bagulho É do patrão Eu saio pra nós Sem ter dor Não tem mais Eu vou passar Eu quero Tira a casa Sem bater Debaixo do heleno E eu tô tendo Eu tô tendo Eu saio pra nós Sem ter dor Tem uma hora pra voltar Se a vida não tem Ifai beijo procurar Oh, oh, oh Passo Deixa o gerê Oh, oh, oh Levanta a mão Passo Levanta a mão Quem tá contigo Oh, oh, oh Geral, vem Passo Oh, oh, oh Passo Oh, oh, oh Passo Passo Debaixo do eletron, a gente faz amor, continua o sonho, evoluiu bom